Pode durar muito tempo Mas nós temos de conversar sobre isto Eu não quero que haja assuntos previdos na nossa relação É tão grande, tem que ser beijosos Professor, não gostas de fazer isso Mas eu gosto de ver-te bem assim, fraquinho Mas o que é mais tão fraquinho? É Deus que te sinto tudo o que acontece É Deus que está preparado Eu sempre te sinto, não sei Eu não quero que não tenha medo Quem quer que eu... Eu não quero que não tenha medo Eu não quero que não tenha medo Eu não quero que não tenha medo A CIDADE NO BRASIL